Muito boa noite, hoje é dia 26 de maio, são 19h37 e hoje mais um programa TED Espaço e Vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri Mais uma vez, uma ótima noite para todos que nos assistem, para todos, para todas. Hoje nós temos três convidados especiais, numa noite especial, em cima de um tema transversal, que são águas do Carioca. Para discutirmos esse assunto hoje, nós temos o professor Marcelo Santana Lemos, Marcelo é geógrafo, mestre em história, ambos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, apaixonado pela pesquisa histórica da cidade do Rio e da história indígena, fluminense, e já faz mais de três décadas que ele trabalha com esses tempos. Marcelo é escritor e cronista, tendo publicado sobre a temática indígena os títulos O Índio Virou Pó de Café, Vocabulário da Língua Puri e o texto do livro Firmando o Pé no Território. O professor Marcelo Lemos hoje conversará conosco sobre como os povos originários cuidavam das águas do Rio de Janeiro. Conosco também, logo após, professor Bruno Capilé, que é educador, biólogo e historiador, com uma experiência vasta em história das ciências e história ambiental, e como as cidades se relacionam com seus corpos d'água, e como nós, humanos, evoluímos com as plantas. É um pesquisador associado do Laboratório de História e Natureza do UFRJ, e do Programa Nacional de Apoio à Pesquisa da Fundação Biblioteca Nacional. É um dos autores do livro Rios do Rio, lançado em 2021. O professor Bruno, então, conversará conosco como temos nos relacionado com o Rio Carioca. E terceiro professor da noite, professor Henrique Jabor, licenciado em Ciências Biológicas. Professor Henrique é educador ambiental, especialista em engenharia ambiental, com ênfase em engenharia sanitária, que vai falar conosco especificamente sobre as UTRs, com o tema É Preciso Sanear o Rio Carioca. Então, com vocês, professor Marcelo. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Marcelo Santana Lemos, eu sou mestre em História, e queria agradecer o convite feito aqui pelo TED Espaço e Vida, na figura da professora Maria Tereza Pimenta, e também ao professor Márcio, também do Espaço e Vida, e também saudar meus dois colegas, que vão depois trabalhar também sobre temas que têm a ver com essa questão, que é o professor Bruno Capilé e Henrique Jabor. A minha pergunta, ela se relaciona justamente a essa temática, como é que os povos anteriores, os povos originários, que aqui viveram nesse território, se relacionavam com as águas, se relacionavam com as águas do Rio de Janeiro. Para a gente tratar dessa relação, é importante que a gente consiga estabelecer algumas referências. Então, por exemplo, a hidrotoponímia, ou seja, o nome dos corpos hídricos aqui do Rio de Janeiro, nos dão algumas pistas dessa relação. E o que se refere à hidrotoponímia? É justamente isso. É o nome de um rio, o nome de uma lagoa, e esse nome é um nome historicamente datado. E isso traz uma relação com os povos que ali viviam e deram nome a esse rio, a essa lagoa. E essa questão está associada à cultura imaterial dos povos. Por quê? Porque chamamos de patrimônio, de cultura imaterial, todos aqueles elementos que não são tangíveis, mas eles são importantes justamente por quanto faz parte da tradição do povo, faz parte da culinária de um povo, faz parte das suas crenças, das suas técnicas, faz parte da sua linguagem. E aí, no caso, ao você denominar um corpo hídrico, ele tem a ver com a sua relação com aquele corpo hídrico, tem a ver com a sua relação com aquele rio, com aquela lagoa, com aquele mar. E, nesse sentido, é que a gente vai trabalhar essa relação anterior ao momento atual. E aí eu pediria para passar uma primeira imagem de 7 mil anos atrás, que a gente retrata como é que era o Rio de Janeiro, quando os primeiros povos chegaram por aqui. Por favor. Do lado esquerdo, nós estamos vendo um rio completamente diferente do atual, o território que hoje é o município do Rio, de uma forma completamente diferente do atual. Porque o mar estava mais elevado, de cerca de 6 metros a 8 do nível atual. Então, muitos locais, por exemplo, toda a Barra da Tijuca era mar, o Oceano Atlântico. Boa parte da Zona Sul eram ilhas, inclusive o Pão de Açúcar, aí o Bordo da Babilônia. Do lado da Baía de Guanabara, a Ilha do Governador, o centro da cidade, era um conjunto de ilhas. Então, os povos que viviam, viviam em territórios que não eram os mesmos... É, vamos dizer, a beira-mar não era a mesma da de hoje. Então, a gente, por exemplo, pode ver na bacia hidrográfica que joga água, os rios que jogam água na Baía de Sepetiba, eles eram muito mais recuados do que eram hoje. Não tinha terra e tal. Então, por conta disso, é importante a gente verificar que, por exemplo, um dos registros mais antigos, dentro do território do município do Rio de Janeiro, ou próximo, extremamente próximo, ele tem aí 4.666 anos atrás. É um sambaqui na região ali de Sepetiba, na fronteira entre Itaguaí e o município do Rio de Janeiro. Descoberto por um pessoal ligado à geologia, mas ele é muito interessante, que demonstra qual era a linha d'água daquela época, ou seja, qual era a distância do mar para que os povos pudessem fazer as suas atividades, estabelecer ali um local de moradia e a sua vida. Então, eu queria mostrar um segundo slide aí. ele mostra bem o seguinte, em vermelho ali é a Ilha da Madeira, que do lado direito, ela está como uma ilha mesmo bastante distante da região de Sepetiba. a gente vê que o sambaqui, que é um triângulo azul, ele está bem ao fundo, ou seja, bem distante, e do lado esquerdo, nós vemos hoje a Ilha da Madeira praticamente capturada pelo continente. Então, o sambaqui estabelecido ali, ele fazia uma relação com o mar, fazia uma relação com o rio que passava ali perto, que era o rio Guandu, e com isso usufruía tanto do ambiente marítimo como o ambiente fluvial daquela região, em uma configuração, como a gente viu no mapa anterior, bem diferente da atual. Podemos passar? Eu dividi em dois momentos essa ocupação humana do município do Rio de Janeiro atual. Uma primeira, partindo do ponto de vista que já em 4.660 anos, antes do presente, e antes do presente a gente entende, os arqueólogos definiram em 1950 que antes do presente seria a partir daquela data para trás. Então, a 4.660 anos antes de 1950, até 1.650 anos antes de 1950, você tem aí principalmente um domínio de povos que a gente chama de sambaqueiros, ou seja, de construtores de sambaquis, nos três ambientes de baixada. Na baixada de Jacarepaguá, na baixada de Guaratiba e na baixada de Guanabara. E nas ilhas próximas, como é o caso da Ilha do Governador, como é o caso de ocupações mesmo que em outras ilhas em torno da Baía de Guanabara, como a Ilha do Tatu, e principalmente num ambiente de interseção entre mangue, oceano e rios. Por quê? Porque para os povos de sambaquis, eles usufruíam e muito desses vários ambientes. Eles eram povos que pescavam, eram povos que comiam frutos do mar, principalmente mexilhões, e sambaqui, o nome sambaqui vem de tambaqui, que quer dizer amontoado de conchas, faziam monumentos. Na verdade, eram verdadeiros monumentos. Aqui no Rio de Janeiro, eles tinham de 3 a 4 metros de altura, mas chegaram, por exemplo, lá no sul, a terem até 30 metros, ou seja, se rivalizando com, por exemplo, pirâmides do México, do ponto de vista de altitude, mostrando um enorme trabalho de organização humana para fazer isso. E nesses locais, nesses sambaquis, eles também enterravam as pessoas, eles faziam-se rituais, eram pontos de observação e pontos também que eles deixavam os restos das suas comidas também. Os enterramentos, eles tinham toda uma perspectiva, ou seja, enterravam com as suas armas, enterravam com alguns objetos pessoais e tal, e isso evidente mostra que os locais que eles escolheram eram locais estratégicos para eles, porque eram locais de maior psicosidade, eram locais que o mar estava perto, eram locais que você tinha manguezais em que a reprodução de outros animais era grande. Então, por exemplo, a maior parte dos sambaquis do Rio de Janeiro, aqui do município do Rio de Janeiro, durante esse período, ela se faz em locais que foram escolhidos por suas características de viscosidade, por suas características de estarem em ambientes que têm comunicação com áreas também de manguezais e próximos às florestas. Então, você utiliza de todos os recursos possíveis, mas para esses povos eram principalmente recursos marítimos, da pesca, e também recursos ligados aos frutos do mar, à quantidade de ostras e outros frutos do mar que eles podiam consumir ali. Por favor. Ah, e o outro período, de 1650 antes do presente, até 1567, ano domine, que é justamente quando há a derrota dos povos tamoes aqui e a implantação de um projeto colonial, aqui onde ficou conhecido o município do Rio de Janeiro, nós temos o domínio de outro grupo. A partir de 1650 antes do presente, você tem a chegada de povos aqui na Guanabara, no município do Rio de Janeiro, de povos que faziam, produziam cerâmica. E eles, inclusive, vão ocupar áreas que eram ocupadas antes pelos sambaquieiros. Provavelmente, ou dominaram, ou expulsaram, mas o fato é que, a partir, inclusive, de invocais que você encontra sambaquies, na sua superfície, você começa a encontrar cerâmica indígena de características tupi-guarani, que são cerâmicas ligadas a esses povos que faziam agricultura, povos esses que vão, de 1650 antes do presente, até 1567, ano domine, estarem presentes e dominando a paisagem do município do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor? Eu queria chamar a atenção aqui, a gente está trabalhando com rios que deságuam na Bahia de Sepetiba, alguns rios e os seus nomes. Por quê? Porque aqui a gente vai refletir sobre lógicas, as lógicas que esses povos tinham. Então, por exemplo, os quatro círculos menores acima são referentes, em grande parte, ao rio Guandu. O rio Guandu vem de Nandu, que é do tupi. Nandu, Nandu, que quer dizer correndo como. Então, isso significa o seguinte, que corre com estrondo. Ou seja, corre com estrondo, o Nandu era a Ema. A Ema não tinha no Rio de Janeiro, mas esses povos que tinham essas experiências e nominavam os animais, aliás, boa parte da nossa fauna é nominada a partir do tupi. Eles colocam isso para rios onde tem corredeiras. Então, o rio onde tem corredeiras, onde tem cachoeiras, você tem isso. Então, tanto o Guandu Sapê, quanto o Guandu Mirim, que são afluentes do rio Guandu, vão ter esse nome também, Guandu, por conta disso. Por quê? Provavelmente, ali você tinha corredeiras. Então, quando você ensinava para o seu filho, olha, o nome desse rio é Guandu, é porque ele estava relacionado a corredeiras que tinham nesse rio. Era um rio que você tinha quedas e que você tinha corredeiras e tal. Quando ele fala Guandu Sapê, quer dizer que naquela parte do rio, naquele afluente do rio Guandu Sapê, é porque naquela área passava por um capim chamado Sapê. Esse capim, ele era fundamental quando seco, era uma gramínea fundamental quando seco para fazer a cobertura das casas dos tamois, como eram chamados pelos portugueses, ou tupinambás, como eram chamados pelos franceses. Então, a relação com o rio, a nominação do rio, essa hidrotoponímia, ela tinha muito a ver com cotidianos que são importantes, ou seja, eles davam informações importantes ao nominar o rio. Da mesma forma, nesse mesmo mapa, gostaria que voltasse a esse mesmo mapa, quando a gente vê aquela área grande ali, ali se concentra a maior parte dos sambatis que foram trabalhados no Rio de Janeiro. São mais de 30 sítios arqueológicos, infelizmente a maior parte deles destruídos. E ali você tem três rios importantes, é o Piraquê, Piracão e o Porto, sendo que o do Porto perdeu-se o nome originário tamoio, o do Piraquê tem um significado importante, por quê? O Piraquê vem de pira, que é peixe, e que, que quer dizer entrar, entrada de peixe. Então, quando você denomina que esse rio é Piraquê, é porque nesse rio há entrada de peixe. Então, ali, na época da desova, você vai fazer o quê? Vai fazer um cercado, vai fazer um timbó, para capturar mais peixe. Então, você denomina na paisagem um rio que tem uma determinada característica, e essa característica é fundamental para a sua base nutricional, para a sua alimentação. Então, quando você faz isso, você está utilizando, a partir do nome que você dá ao rio, de uma informação importante, estratégica para a sua sobrevivência. E você passa isso de geração em geração. Então, aquele rio é Piraquê por conta disso. Isso é importante a gente entender, porque, por exemplo, há uma concentração também de... Os povos dos Sambaquis, que eram anteriores aos povos tamoios, eles também entenderam isso. Tanto é que ali era bom para pescar no mar, era bom para pescar na terra, e era bom porque também você tinha mangais, os manguezais, onde você tinha carangueio, você tinha pequenos animais, que você podia caçar, pequenos mamíferos, e com isso você dava conta de sustentar o seu cotidiano. Podemos passar, por favor? Agora nós vamos ver em Jacarepaguá. Aqui, em Jacarepaguá, esse estudo que foi feito pela Ana Lúcia dos Santos Calheiros, muito interessante, em que ela vai dizendo o seguinte, de 7 mil a 5 mil anos atrás, o mar estava muito acima do que está atual. Então, não existiam lagoas em Jacarepaguá. Existia uma pequena restinga, a partir do Morro do Rangel, vai se constituindo uma pequena restinga, que ainda não tem nenhuma lagoa, a Lagoa de Marapendi ainda não existe. E, nessa época, você vai encontrar um sambaqui lá em cima, onde hoje seria a cidade, ali é o começo da Cidade de Deus, perto daquela fazenda da Taquara, ali onde tem a curva para entrar na Ayrton Senna, ali funcionavam, até 1930, 1920, duas caieiras. O que eram caieiras? Eram locais onde você retirava conchas solidificadas, conchas fósseis, ou seja, sambaquis, para você fazer cal. O cal era fundamental antes do cimento. Toda a indústria de construção de casas no Rio de Janeiro funcionava a partir do cal, com a mistura com o cal, porque você não tinha antes o cimento. O cimento vai começar a ter, então, a decadência das caieiras vai se dar por conta disso. E ali você tinha uma caieira, que, inclusive, o Magalhães Correia, que foi um grande escritor da década de 30, 40, 50, que escreveu sobre fontes de chafariz no Rio de Janeiro, escreveu sobre a Baía de Guanabara, ele escrevia através de jornal e tal, ele vai mostrar que, conversando com trabalhadores que trabalharam na caieira, que já estava fechada na década de 30, que eles encontraram ossadas lá, aclarizando claramente que ali era também um local de enterramento, então era um sambaquis. E os sambaquis eram, talvez, dos mais antigos do Rio de Janeiro, que hoje, infelizmente, a gente não teria condições de ver tão antigo quanto aquele de 4.660 anos, ali na fronteira de Itaguaí com o Rio, mas porque ele estava afastado, esse sambaqui era próximo ao mar, o mar era justamente ali, onde a gente mostrou. Pode passar, por favor, para outra tela? Nós temos a evolução aí de 5.100 a 3.800, o mar vai recuando, e com isso vão se formando o que seria, depois, futuramente, a lagoa de Jacarepaguá e da Tijuca e Camorim. Só que tem uma lagoa que hoje não existe mais, ela está à nossa esquerda, ali atrás do Morro do Rangel, onde tem hoje o Recreio dos Bandeirantes e Vargem Grande, e que era uma área que também virou uma lagoa nesse período, mas que vai se fechando, ainda que, nesse momento, só tem povos sambaquieiros aqui. Depois, nós vamos passar para uma etapa seguinte, pode passar, por favor, entre 3.800 e 3.500 anos que já vão se conformando, já vai aparecendo, inclusive, a lagoa de Marapendi. Pode passar, por favor? De 3.500 a atualidade, a área da lagoa mais à esquerda, ela virou uma área de turfa. Tanto é que, assim, é muito perigoso querer, ali tem que ser uma APA, uma área de proteção ambiental, porque estão querendo hoje, brigando, inclusive, para que se construa naquela área. Seria um absurdo, porque ia afundar. Por que o que é um solo de turfa? Um solo de turfa é um solo de muita umidade, é de vegetais semi-decompostos, que não se decompuseram totalmente, que era a região de uma antiga lagoa. Por favor, volta naquela tela, por favor. Só um pouquinho mais. E as outras lagoas vão se conformando. Na medida que vai passando o tempo, de 3.500 anos para cá, essas lagoas vão se formando em três lagoas, que é a lagoa de Jacarepaguá, a lagoa de Camorim, que é a passagem da lagoa de Jacarepaguá hoje para a lagoa da Tijuca, se bem que, ao longo do tempo, mudou o nome. E, mais embaixo, a lagoa de Marapendi. Pode passar, por favor? Então, nós temos aqui, no caso, o mapa, aqui tem o mapa, em Jacarepaguá, dos sambaquis que existiam aqui. Eram cerca de nove, pelo menos, que conseguiram ser estudados. Tinha muito mais, mas muitos foram destruídos na construção dos edifícios ali na Barra. O pouco que se trabalhou, se pesquisou, foi na década de 60, antes dos grandes empreendimentos. E os dois que estão mais acima são aqueles dois que eram onde funcionavam duas caieiras e que eu coloco que eram também dois sambaquis, talvez sambaquis mais antigos aqui da Baixada de Jacarepaguá. Pode passar, por favor? Quando, há 1650 anos atrás, chegaram os povos que faziam cerâmica, no caso, os Tupinambás, também chamados de Tamoes, essa era a visão que eles tinham da Baixada de Jacarepaguá, Lagoa de Marapendi, Lagoa de Jacarepaguá, Lagoa da Tijuca. Essa era a visão que vai até o século XVI, mais ou menos, quando a conquista, a derrota em guerras sucessivas dos povos de Tupinambás, sua expulsão, escravização e extermínio, genocídio, como infelizmente hoje ainda ocorre e está ocorrendo agora nesse momento com os Yanomani, e você vai ter justamente essa ecossistema completamente diferente do que hoje está acontecendo. Mas vamos continuar, dar uma olhada agora, vamos dar uma olhada agora nesse novo mapa. Vejam que a... Por favor? Antes, antes, tem um mapa antes. Isso, esse aí. Vejam que ali estão localizadas as aldeias que os tamoios estabeleceram ali na região da Barra da Tijuca. Uma acima, onde era mais ou menos a região ali entre Campim e Madureira, uma outra no Joar, que é uma ponta, e quatro localizados entre aldeia e acampamentos, localizados em torno do Morro do Rangel. Por quê? Saía um rio ali, ali estava no mar, ali você tinha um ambiente de floresta ali na subida, da mesma forma que a Área do Área do Área, então eles podiam aproveitar recursos do mar e recursos ligados ao rio. Vamos passar para outra tela. aqui eu vou trabalhar essa relação deles com a hidroponímia da região. Hidrotoponímia da região. Vamos lá. Você vê o seguinte, mais à esquerda você tem o rio Piabas. Piabas quer dizer, é uma espécie de peixe de água doce. Então, quando eu chamo o rio de Piabas, é porque havia ocorrência de Piabas nesse rio. Então, eu nominava o rio pelo peixe o peixe de água doce que mais frequentava aquele rio ali. O canal de Sernambetiba, que é o seguinte, é o segundo à esquerda ali, esse canal vem de Sernambi. Sernambi é um tipo de marisco. Tiba quer dizer muito. Então, tinha muito marisco ali naquela praia que dá de frente ao Mordo Angel, onde tem uma pista para descer de parapente e que você tem perto ali o pontal, ali no finalzinho do recreio. A gente vê a Lagoa de Marapendi. A Lagoa de Marapendi, Marapendi quer dizer mar limpo, ou seja, era uma lagoa bastante limpa, a lagoa mais recente das lagoas da Barra, que hoje, infelizmente, está sendo poluída pelos diversos edifícios que ali esgotam. Você tem, mais acima da Lagoa de Marapendi, primeiro o rio Camorim. Camorim é um peixe que é denominado pelos portugueses como robalo. É um peixe de alto valor nutritivo e ele é um peixe do oceano, mas que vem se reproduzir dentro de lagoas e de rios. Então, quando você denomina Rio Camorim, é porque aquele peixe vai estar ali para fazer essa reprodução. Então, você sabe que em determinada época que você, aquele, os povos já conheciam mais ou menos as épocas das desobras. Então, eles sabiam que naquela época e naqueles rios aquele peixe ia aparecer, então é ali que eles tinham que ficar. Da mesma forma, a Lagoa de Jacaré Paguá, a presença de muitos jacarés. Então, você já falava para o seu filho, aqui é a Lagoa de Jacaré Paguá. O que significa? Tem muitos jacaré aqui. Então, tome cuidado, tome tino. É óbvio que eles também caçavam jacaré e comiam jacaré. Então, eles vão denominar Lagoa referente a isso. E, por último, ali é a Lagoa da Tijuca, que está na saída da Barra da Tijuca. É a Lagoa da Tijuca e aí, um esclarecimento importante, Tijuca quer dizer Lamaçal, Lodal, ou seja, é a área que você tinha o Mangues, que retinha o Lama, então Lamaçal, Tijuca. Então, ela é originária daí, porque é aí que tem esse ambiente. Não tem nada a ver com o bairro da Tijuca atual. A gente tem até um estudo dessa migração, né? Essa migração que vai se ocorrer principalmente no século XVIII, XIX, principalmente XIX para o XX, em que a especulação imobiliária joga um nome que era de um local e característico de um local que os indígenas denominaram, porque ali tinha realmente muita lama por conta da retenção feita pelos Manguesais, e joga para o outro lado que não tem nada a ver. Ou seja, o bairro da Tijuca atual não tem nada a ver com o Lamaçal, que era originário dessa região aí da bairro da Tijuca. Podemos passar, por favor? Então, por exemplo, o camorim, que é esse peixe que está aí, o robalo, o jacaré de papo amarelo, que até hoje tem na barra, que inclusive hoje estão pescando ele ilegalmente, estão atirando no jacaré, matando só para pegar o rabo do jacaré por conta da questão de achar que é afrodisíaco ou, sei lá, fazer algum remédio e tal, assassino de forma covarde ele e tal. Nós temos os Manguesais, o Piaba, esse peixe pequenininho que tem essa pinta, e Sernambi são essas aí. Então, quando você vai denominar um hidrotropônimo, você está denominando esse hidrotropônimo, no caso dos povos tamoios, por conta de questões que são fundamentais para a sua sobrevivência. São marcações no território, mas ao mesmo tempo são informações importantes, estratégias, para a sua sobrevivência ou que tem a ver com o seu cotidiano. Podemos passar, por favor? Aqui, nós temos todos os rios que vertem para a Baía de Guanabara, que deságuam na Baía de Guanabara. Desses, eu não vou abordar todos, eu só vou abordar o Rio Carioca porque eu quero dizer uma coisa que é muito importante. Continuo cometendo o mesmo erro. E qual é o mesmo erro? Rio Carioca quer dizer, em Tupi, Rio dos Cariós, Rio dos Carijós. Não tem nada a ver com Casa de Branco, por favor. Esse foi um erro cometido pelo Batista Caetano no século XIX, a partir do Nhangatu, que era uma mistura de 300 anos do português com o Tupi, e foi seguido pelo Visconde de Porto Seguro, que colocou isso nos livros de história, e todo mundo repete feito papagaio. Mas não é verdade. E vou dizer por quê. Quais são as fontes que vão destrinchar isso? Jean de Lerrie, que é um francês que esteve aqui em 1555, conviveu com os Truchmans, que eram os intérpretes franceses, e com os tamois, e Anchieta, que também fala isso no Alto de São Lourenço, está claro lá. Combateram a aldeia de Carioca. A aldeia de Carioca é Carioca. Oc. Oc é Oca. Carioca é Carijó. Era um dos apelidos guaranis do sul que eram inimigos dos tamois. Então, provavelmente, um dos chefes dessa aldeia matou Carijó e assumiu o seu nome, que era uma prática, ou seja, você matava o seu inimigo e você acrescentava o seu nome dele. Ou então, houve uma embaixada de Carijós ali, antes, anteriormente. Então, a denominação está registrando um momento em que houve uma solução ou outra em relação a isso. não era possível no século XVI você denominar Casa de Branco como Carioca. Seria Carioboca. Por quê? Porque era Caribe. Cariba. Ou seja, não era Carioca. Carioca era o Carijó. Então, até hoje, os livros didáticos continuam com esse equívoco que foi, em 1964, esclarecido por um grande tupinista. com base, inclusive, no dicionário do Anchieta, que só foi impressa em 1937. Então, terminando com essa questão, ou seja, o Rio Carioca foi um rio muito importante para os tamois ali. Era um dos principais rios de abastecimento de águas de toda aquela região que ia do início da Zona Sul até o centro da cidade. e ele também diz até uma lenda que as indígenas que bebiam água dos cariocas tinham uma voz maravilhosa, mas hoje, infelizmente, você não consegue beber essa água de tão poluída. E eu acho que é isso aí, a partir daí, que vai prosseguir, depois que começou a invasão e a derrota dos tamois, que, inclusive, defendiam ali a ilha da Carioca, porque o rio Carioca se desdobrava em dois, um que descia na Barão de Flamengo atual e outro que ia atrás do Morro da Glória e formava uma ilha, a ilha da Carioca, e, por conta disso, os tamois derrotados na guerra, defendendo a sua terra de uma invasão, uma invasão europeia, eles derrotados, uma parte foi pra serra, viraram ararapês, outra parte virou escravos e, inclusive, constituíram famílias, você tem descendentes de tamois nas famílias cariocas, e outra parte foi exterminada, bastantes partes foram exterminadas, as aldeias foram queimadas e a gente só não conhece mais dessa história dessas guerras, porque não foi só em 67, elas continuaram em 75, continuaram no século anterior, posterior, porque muita coisa da documentação do Rio de Janeiro foi queimada ou destruída, destruída na invasão francesa de 1711 e depois que a outra parte queimada no incêndio que houve na Câmara dos Vereadores no final do século XVIII também. Então, assim, eu me despeço de vocês, espero que tenham gostado dessa abordagem que a gente fez sobre essa relação dos povos indígenas com os rios e com os corpos hídricos do município do Rio de Janeiro. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Marcelo, por essa fala. Muito boa, muito aprendizado aqui sempre com o Marcelo, que é um grande amigo já. Boa noite mais uma vez a todos que estão assistindo ao vivo e todos que vão assistir depois com calma. Espero que vocês estejam com saúde, no conforto do seu lar, assistindo uma aula tão legal do Marcelo. Espero que seja interessante também. Meu nome é Bruno Capilé, sou biólogo e historiador. Tive o prazer de fazer um doutorado sobre a história dos rios, do Rio de Janeiro, e vou falar um pouco sobre o Rio Carioca e a relação que temos com a cidade, com a cidade do Rio de Janeiro. Peço a Tereza para, por favor, colocar a apresentação, Tereza. Obrigado. Então, a pergunta que eu quero lançar para vocês, que vai mover essa palestra, é como que nós estamos nos relacionando com o Rio Carioca. porque nós no sentido humanos e o Rio. Porque um Rio, ele tem diferentes momentos no espaço e no tempo. E essa apresentação vai nos mostrar um pouco sobre isso. Conforme esses indígenas foram sendo desapropriados do seu espaço secular, a cidade do Rio de Janeiro foi crescendo e o Rio Carioca tem um papel importantíssimo nisso. avançando alguns anos já nessa história do Rio de Janeiro, mostro aqui um mapa para vocês. Aqui é o antigo centro do Rio de Janeiro, Campo de Santana, Praça 15. Esse centro do Rio de Janeiro, durante dois séculos, ele foi basicamente abastecido por poços de água salobra, lembrando que com esse avanço recuo do mar e essa proximidade do mar planícies baixas, as águas de poços eram salobras, eram meio bem ruins de se beber, havia muita reclamação antigamente. E principalmente do Rio Carioca, que originalmente descia por aqui, eu vou mostrar aqui, hoje ele descia por aqui e teve o seu percurso desviado, que eu mostrei depois no vídeo. ao longo dessa descida, já temos aqui a parte mais montanhosa, vocês veem aqui no Maceço da Tijuca, essa arte como se fosse em curvas de nível, dá para perceber que aqui na parte mais alta, Morro do Inglês, aqui a Serra de Santa Tereza, Morro do Anamarta, dividindo para Botafogo, o Rio Carioca vai descendo aqui, pegando os afluentes de outros rios e vai descendo pelo Vário das Laranjeiras, seguindo por hoje, que é o bairro do Cosme Velho, o próprio bairro das Laranjeiras, e quero que vocês fiquem atentos aqui num trecho do Rio Carioca, que numa outra imagem vai ser interessante mostrar, é esse trecho aqui, temos aqui o Largo do Machado e a Praça São Salvador, são dois pontos de referência que a gente pode tentar reconhecer na imagem, também a antiga, e a rua Conde de Baia-Pendia ainda não existia, vamos ver como que esse território se modificou e como que esses hulos foram sendo feitos pela população do Rio de Janeiro. algumas das imagens que eu utilizarei aqui, elas estão presentes no livro Os Reis do Rio, foi uma publicação deste ano, tive o prazer de estar presente lá, agradeço a minha orientadora, a Lili Cedreis, agradeço também aos outros autores, Lorelai Curi, Marcelo, todos os autores que participaram do livro, especialmente para a Andréia Jacobson, que fez um papel fenomenal na organização desse livro, que ficou muito bonito. Essa imagem aqui é a imagem da captação, então estamos pensando nessa primeira relação, que é essa relação mais óbvia que a cidade tem com o Rio, que é beber água, ou usar a água localmente, trazendo a água para dentro de casa. Então, originalmente, no início da fundação da cidade, o resquisto da população indígena que foi escravizada ou subempregada, vendiam a água para a população no centro urbano, a água em Tupi é i, então elas, em grande parte mulheres, levavam umas cumbucas de barro e tinham em algum ponto interessante que era mais limpa do Rio Carioca e iam vender de porta em porta gritando i, i. E essa tradição se manteve também com a exploração do trabalho africano, as pessoas escravizadas que vieram aqui traficadas também vendiam. Em algum momento foi necessário ter algo mais eficiente de circulação e distribuição de água e foi essa captação de água aqui a primeira que teve na história do Rio de Janeiro, na Cachoeira Mãe d'Água. Hoje em dia, essa paisagem está bem diferente, houve uma modernização ao longo desses muitos anos e mesmo assim continua um sistema de distribuição de água muito mais local do que é o sistema do Guandu que tem hoje em dia no século XX e XXI. Só para ter uma ideia do que estava sendo direcionado para a cidade, eu pego um relatório aqui de 1875, olha esse número aqui, o Rio Carioca ele dava em litros por dia, 24 horas, 2,6 milhões de litros. Isso para uma cidade em 1870 deveria ter aproximadamente um pouco mais de 100 mil pessoas no centro urbano. é pouco especialmente porque isso aqui parte era para a captação do arquiteto da Carioca e muito era perdido. Isso somado com o histórico do desmatamento que teve na parte mais alta e o desmatamento perde essa relação que tem da floresta com o solo e aí o solo vai descendo para o rio conforme chove. Isso aparece em muitos relatórios que as águas ficam barrentas nas situações de chuva, e isso compromete tanto a distribuição quanto a qualidade de água do rio Carioca. Mas, mesmo assim, nesse século XIX, a gente vê que muito se mantém nos arredores dessa captação de água. Essa é uma imagem do Pierre Bertschien de 1850 em alguma coisa, não sei exatamente o momento, e essa imagem faz parte de um mini documentário que eu tive o prazer de participar junto com alguns amigos, Alexi Anderreis, Flávio Francis e Bruna Werneck. Um abraço para todos vocês. Esse vídeo está no YouTube com esse nome que vocês acham, Desvio do Rio Carioca. Esse desvio tem esse desvio principal do aqueduto da Carioca, mas outras captações mais localizadas eram direcionadas por pontos, sejam para algumas chácaras, algumas casas de campo que existiam nesse momento, e também para a Bica da Rainha. A Bica da Rainha existe até hoje, também é um patrimônio tombado da nossa história e funcionou durante anos. Hoje em dia não sei se está funcional. A gente vai vendo esse momento, esse subúrbio que, beirando o centro urbano, os bairros de subúrbio como o antigo Andaraí, a antiga Laranjeira, a antiga Glória, esses bairros tinham uma aparência muito bucólica. Quem morava no subúrbio no momento em que a cidade era extremamente dividida, racialmente dividida por classe, que morava no subúrbio, queria fugir desse centro urbano e tinha dinheiro para se locomover, porque quem tivesse que trabalhar no centro urbano não conseguiria andar e voltar a todo momento no momento em que não existia transporte público. Então, é um local que a gente vai ver que o Vale das Laranjeiras não somente é um local aristocrático, um local para pessoas com maior renda, mas também é um local de maior interesse para estrangeiros, como a gente vai ver mais à frente. Esse é o trecho desse mini documentário, mostrando para vocês em azul escuro esse desvio do Rio Carioca da captação da Mãe d'Água, seguindo pela Serra de Santa Tereza. E vocês vão vendo que vai ramificando, essa ramificação, esses pontos são os chafarizes da cidade. Aqui, os chafarizes de Matacavalos, os chafarizes da Glória, aqui o chafariz das Marrecas, o próximo passeio público, o chafariz da Carioca, o chafariz da Praça XV e o outro do Moura. Um que se mantém o da Praça XV, essa série, e o da Glória também. Em azul claro, a gente vai vendo como o Rio Carioca manteve o seu curso original. Então, a gente vê que, embora tenha parte de sua água desviada, ele se manteve originalmente durante muito tempo, com muitas transformações desse nessa história do Rio de Janeiro. Então, esse é o ponto final das águas. Então, essa é uma imagem muito interessante do século XIX, tem diversas imagens muito bonitas, que mostram como que é importante a circulação da água do Rio Carioca para a população carioca do Rio de Janeiro no século XIX, no século XVIII também. isso aqui é um ponto central que hoje em dia é a Praça XV. Aqui nós vemos o antigo Palácio dos Vice-Reis, que depois virou o Passo Imperial ao longo desse momento monárquico do Rio de Janeiro, o Passo Imperial onde tem a funcionalidade, seria o equivalente ao Executivo hoje em dia. Então, você pensa um chafariz que tem recebendo as águas do Rio Carioca do lado do ponto mais importante do Brasil, onde ficavam trabalhando aqui os ministros, o próprio imperador vinha aqui trabalhar e do lado do porto. Então, a centralidade, a importância da circulação dessas águas está presente aqui. E aqui é um momento em que fica bem claro essa relação de divisão. Nessa captação de água, a gente é muito dispensa assim de como a pessoa vai beber essa água? Será que ela está com sede, mas se vai te botar um copo ali e depois volta para casa, não era bem assim. Relembrando esse nosso passado histórico de exploração do trabalho de mão africana, de mão negras, a gente vê pela tomada de pé que o artista representou essa imagem um fato bem recorrente no Rio de Janeiro, que é o trabalho urbano, seja doméstico ou fora, ele era basicamente feito por essa mão de obra escravizada. E em espaços públicos como o chafariz, em que as pessoas ou iriam pegar água para voltar para os lares ou iriam pegar água para vender ou até para o consumo próprio, muitas vezes essas injustiças, essas desigualdades que tem entre raças, ela se reproduzia na mesma raça também, seja na cotovelada para pegar um ponto bom de captação de água no chafariz ou mesmo de funcionários, de soldados, mestiços que tentavam colocar na palavra desse ponto de vista, coloca ordem a partir da violência física. Então, as águas do Rio Carioca passam pela cidade do Rio de Janeiro e vão tendo diferentes expressões desse momento do século XIX. E é importante lembrar que no momento em que vai começar a planejar uma melhor captação de rios para aumentar a oferta para a cidade, inclusive se pensar a chegada da água dentro das casas e não mais dos chafarizes, o debate sobre a privatização ou manter o poder do Estado no monopólio da água já era feito presente. Antes de ter a chegada da água dentro das casas, esse debate já existia. Então, por exemplo, um dos técnicos, um dos engenheiros, o Bento José Ribeiro Sobragi, um dos relatórios lá para o Ministério da Agricultura, que era o responsável pelas águas do Rio de Janeiro, existia duas facções. Uma que queria que as águas, a distribuição de água fosse parte de uma empresa estrangeira, a Rio de Janeiro City Improvement, que estava já negociando a captação de esgoto, o tratamento de esgoto. E o Sobragi vai dizer que não deve o governo desfazer-se de uma empresa, no caso, a pública, que, sobre ser tão melindrosa, é uma das mais lucrativas que se podem dar, especialmente porque todo mundo deve água. Na mesma página, ele continua, ainda assim, pensa que em questão de distribuição de água, deve o governo dispensar a intervenção de companhias, especialmente as estrangeiras. Tratando-se, além disso, de monopólio de natureza tão especial, parece que é mais uma razão para não dever ser explorado por outros e com grave prejuízo do interesse geral. Então, esse momento não é tão diferente do atual de hoje em dia. É um momento em que a gente vai vendo para que serve a água. para uma questão essencial à vida ou para dar lucro para poucos. São momentos que a gente puxa da história do nosso passado, mas o historiador não vive no passado. Ele olha o ser humano e suas relações através do tempo. Uma outra relação que tivemos, que nossos passados tiveram com o Rio Carioca, foi o uso das águas para lavar as roupas. Então, lembrando uma diferença aqui de onde vai ser captada a água para isso. A captação de água, no caso, para a distribuição para a cidade, ela tem que ser em um ponto alto do Rio. Por dois motivos, esse alto curso é importante. O primeiro motivo é que vai ter menos pessoas convivendo lá e menos intervenções, menos poluição, menos dejeitos que vai contaminar esse Rio. O segundo ponto é que, por estar no alto, essa energia potencial da gravidade que está armazenada no alto, naturalmente, as coisas vão cair. E quanto mais alto tiver, a água consegue ir mais longe para circular para mais parte da cidade. Se o Rio Carioca fosse captado em um ponto mais baixo, ele teria uma limitação. Isso afetaria não só a distribuição, mas a qualidade da água. No caso das lavadeiras, aqui a gente vê nessa gravura do Debré, que ele fez nesse momento que ele veio aqui ao Rio de Janeiro, a gente vê que já está em uma parte mais baixa, não é tão inclinada. Mesmo assim, elas estão em uma região que eu diria que é no final do Laranjeira chegando a Cosme Velho, pela descrição do diário. Uma outra fonte interessante para mostrar sobre as lavadeiras é esse trecho aqui de dois missionários estadunidenses, missionários prebiterianos, evangélicos, que vieram para cá, diferentes pessoas vieram para cá e vieram para cá com o interesse de evangelizar, obviamente. Eles dizem, o Rio Carioca tem um riacho superficial, mas cristalino. Desce ao longo de um largo profundo barranco, deitado entre dois picos ínglimes da montanha do Porcovado. Atravessando suas margens, você vê dezenas de lavadeiras de pé no córrego e batendo suas roupas sobre os pedregulhos de rochas paradas pelo fundo. Muitas dessas lavadeiras vão da cidade no início da manhã, levando suas enormes trouxas de pão sujo em suas cabeças. Caminhão. À noite, retornam com eles, purificados no córrego e branqueados ao sol, coarando. Folgueiras surgem em vários lugares, onde elas cozinham suas refeições e grupos de crianças pequenas são vistas brincando ao redor. Então, essa presença do trabalho doméstico no sentido de lavar roupa mais fora de casa, do trabalho feminino, especialmente do trabalho da mulher, ela aparece já no início da cidade do Rio de Janeiro, embora se que isso existia já muito antes. E a dupla jornada de trabalho em que ela vai ter que trabalhar com o seu sustento, com o dinheiro e cuidar das crianças, também já existia. Embora toda a questão do debate feminista do século XX seja forte, existe um guia de classe em que percebe-se o trabalho doméstico como não mesmo o trabalho de um trabalho para uma analista de sistemas, um trabalho de uma engenheira, e isso vai se amadurecendo ao longo do século XX. No século XIX não havia esse debate tão claro, mas já havia o debate em mulheres como a Nisa Floresta, por exemplo, e outras mulheres brasileiras que debateram isso muito bem, sobre a importância do trabalho feminino e especialmente o doméstico. Então, a gente vê que no Vale das Laranjeiras essa recorrência do trabalho das lavadeiras foi retratada por muitas pessoas e isso impressionou os olhos dos viajantes, ingleses, franceses, alemães. Essa aqui é Maria Graham. Maria Graham, ela é uma mulher, ela é inglesa, veio para cá, e ela foi uma das únicas, duas únicas mulheres que trabalharam no maior projeto científico da época, o Flora Brasiliense, o levantamento de todas as espécies vegetais do Brasil. São milhares de espécies vegetais e ela participou desse projeto levando exemplares da nossa flora para a Europa, para a pesquisa. E aqui no Rio Carioca, ela vai descrevendo, ela ficou alojada, hospedada na casa de um, de um, eu acredito, um comerciante a costura durante alguns meses e ela descreve esse pedaço. É chamado de laranjeiras por causa das numerosas árvores de laranjas que crescem dos dois lados do pequeno rio que o embeleza e o fertiliza. Em torno da palestra das lavadeiras, cebes, diacastas e mimosas cercam jardins, cheios de bananeiras, laranjeiras e outras frutas que cercam cada vila. Além destas, as plantações de café estendem-se até bem alto na montanha. Todas têm portão, qualquer que seja a casa e este portão geralmente conduz ao menos a uma aléia onde se cultivam todas as espécies de flores. O Brasil é especialmente rico em esplês das trepadeiras e arbustos. Estes são entremeados com flores de laranja e limão, o jasmin e a rosa do oriente e ela continua descrevendo algumas plantas. Na iconografia, nas imagens, nas pinturas e gravuras que a gente vê do Vale da Carioca e outros lugares dos rios, no subúrbio do Rio de Janeiro nesse momento no século XIX, é muito comum aparecer as bananeiras, aparecer pequenas lavouras como o agrião, como uma pequena horta, é muito comum. Então, a gente vai vendo que souberam aproveitar uma característica geográfica muito importante do Rio Feriota neste local. Diferente do alto curso, esse médio curso, que é menos íngreme, tem menos pedras, ocorrem mais inundações, tem um maior volume, que vai chegando mais rios. Nesse momento do médio curso, com as inundações acontecendo periodicamente com as fortes chuvas, ela vai criando uma área marginal do rio, essa várzea, essa panela de inundação, ela vai ficando muito rica em nutrientes que vão descendo do rio, da floresta. E esse processo durante muitos anos vai deixando o solo muito rico. Então, eles souberam aproveitar tanto o solo muito rico para essa lavoura, também a água. A água, que já vou mencionar um pouco mais à frente. Atrás, quando eu mostrei sobre uma imagem do mapa, pedi para vocês tentar tentarem num trecho. Esse é o trecho que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é Laranjeiras, o nome da obra, do gravador Eugênio Cíceri. Ele tem aqui a Rua das Laranjeiras, a gente dá um zoomzinho aqui, vai vendo ao fundo a Baía de Guanabara, do outro lado Niterói, outros municípios da Grande Rio de Janeiro. Desse lado esquerdo da Rua das Laranjeiras, mais ao fundo, a gente vê o Largo do Machado já tornando-se um parque público. Ainda não teve esse desenho que nós temos atualmente, mas já era destinado para ser uma área pública e não um rocílio, uma área marginal. Nesse momento aqui, nesse local, já é uma transição do que era subindo para o Cosme Velho, do que era um subúrbio mais de chácaras e um subúrbio que começa a ter um loteamento maior pela proximidade com o centro do Rio. Esse loteamento é que as casas vão ficando mais próximas. Então, observem como as casas estão mais próximas desse lado e aqui as casas vão ficando menos próximas. Da Rua da Laranjeira, se você for no mapa atual e vê a rua paralela a ela, é a Rua Conde de Baependi, que não existia nesse momento. É uma pequena via, a Rua Conde de Baependi seria o equivalente aqui, onde passa o Rio Carioca. pela sua vista de cima do morro ali, do Nova Cintra, ele não representou o rio, mas a gente vê aqui representada a Mata Ciliar. É daqui que começa. A Mata Ciliar fazendo o contorno do rio que vai até a desembocadura na praia do Flamengo. E ao redor disso, o uso dos rios é especialmente lavoura. Especialmente. Seja um pouco mais afastado, com essa transformação de muros e tal, ou mais próximo. E uma lavoura que é muito esquecida é a lavoura de capim. Hoje em dia, a gente pensa que o capimzal é aquela coisa que ele mata que cresce. Ah, o capim cresceu, tem que capinar, isso aí. Se a gente pensar no século XIX, em que a principal força motriz depois das pessoas escravizadas, a principal força motriz eram os animais de carga. A gente vê, por exemplo, o número de cavalos, burros, jumentos, mulas. Nesse momento que a cidade vai crescer, esse número de animais também cresce. Eles vão participar do transporte público, do transporte particular, carregando carga, carregando pessoa, carregando ideias na forma de livros e tudo mais. Então, esses animais vão estar fazendo todo o funcionamento do metabolismo urbano do Rio de Janeiro. E eles precisam comer. E a comida deles é o capim e outras rações também, especialmente o capim salto. Então, a gente vai ver que esses locais que o autor resolveu não colocar o capim, a gente consegue ver em outras fontes para corroborar. Lembrando que essas imagens não são fotos. Mesmo que a foto não seja um retrato da realidade, essas imagens é um pouco menos. o autor escolhe o que ele vai colocar, o que ele vai compor. Ele está querendo trazer uma ideia de Rio de Janeiro e sua tropicalidade, algumas coisas entram e outras não. Muita coisa é inventada, exceto o fato de que existem aspectos que são muito comuns. Por exemplo, bananeiras no subúrbio. Todas as imagens vão ter bananeiras no subúrbio e outras fontes também remetem a isso. Eles não vão colocar aqui, por exemplo, uma pequena floresta, porque não existia, já foi cortado nesse momento. Mas a disposição como está, aí vai muito a imaginação do autor se inspirando no que ele viu, obviamente. Eu voltei demais no zoom e entrei num momento aqui que não queria acontecer, mas eu já voltei para cá. Uma outra fonte interessante para ver essa lavoura, esse uso do Rio nas suas margens, são os classificados. Existe um site muito legal, muito interessante, não só para historiador, para qualquer pessoa interessada no passado. É um site da Biblioteca Nacional do Brasil. Ele é memoria.bn.br. Ele tem digitalizado, são, eu diria, milhares, acho que são dois mil, mas vou lá, centenas, para facilitar essa quantidade de jornais e periódicos digitalizados. E dentro desse sistema de memoria.bn, existe uma plataforma de busca por palavras. A gente consegue buscar as palavras que vocês veem aqui, tem uma coisa pintadinha aqui, sabe? Você bota lá, por exemplo, horta, aparece horta em diversos momentos. Às vezes, aparece tanta coisa que a gente fica perdido, a gente tem que começar a saber triar. E é interessante, esse site, além de mostrar coisas assim para uma pesquisa historiador, uma pessoa pode buscar uma coisa sobre o seu bairro, sobre a sua rua, sobre a sua família. Bota o nome de uma avó, o nome de uma bisavó, um bisavô, e vai ver como que apareceu no jornal. Eu dou um pequeno aviso aqui para as pessoas que forem fazer isso, de buscar informações sobre os seus antepassados, é que muitos dos jornais que tinham antigamente não são tão diferentes dos jornais que temos hoje em dia. Vai aparecer classificados, mas também vai aparecer uma notícia de uma briga, de uma morte, de um assassinato, de um afogamento. Então, talvez não seja tão interessante a gente buscar as informações dos nossos antepassados. Fica o aviso, quem quiser pode continuar, certamente vai ser uma coisa bem interessante. E nessa busca que eu fiz, separei alguns textos aqui, muita coisa que aparece, separei só alguns trechos de quatro jornais numa ordem cronológica. A gente vê, por exemplo, uma 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 classificadas onde aluga-se uma chácara para grande família tendo bons tanques para lavagem de roupa e para banhos, ou seja, o uso da água do rio Carioca ou de algum de seus afluentes, já que está colocando no Cosme Velho. De repente, é um rio que vai antes de chegar no rio Carioca, mas está na bacia. Aqui, ao lado de 1960, no Jornal do Comércio, está lá, aluga-se a casa do morro do Cosme Velho, morro do inglês, é um morro que fica lá perto da nascente, onde se avista o mar, entrada no sede dos navios. Ele vai dizer aqui um monte de coisa querendo valorizar esse terreno, obviamente, terreno para capim, pasta da grama, rocheira, grande galinheiro, horta, jardim, árvores protíferas, boa água, tanque de lavada e por aí vai descrevendo o seu imóvel. O capim, gente, o capim, ele é tão recorrente e tão importante nesse momento em que as pessoas, ao colocar o anúncio, muitas vezes dizem o tamanho do capimzal e quantos animais ele costuma abastecer. Às vezes, fala da cocheira, mas fala de quantos animais aquele capimzal consegue abastecer. E se fazendo uma comparação bem anacrônica, talvez um pouco tosca com os anúncios hoje em dia, a gente vai ver que é muito similar quando a pessoa fala que é um apartamento com três vagas na garagem, é para dizer um alva mais que o apartamento tem. No caso aqui, é algo a mais que essa chácara vai ter. E isso nos dá pistas de como as pessoas utilizavam o rio carioca. Um pouco mais à frente, ainda no Cosme Velho, uma boa casa com grandes cômodos, tanque para banhos, com grande horta e vala de agrião. As valas de agrião são recorrentes e são recorrentes especialmente nos rios. O agrião é uma planta semi-aquática. Ele nasce na terra, mas ele dá muito bem em água corrente. Esse é o ambiente do agrião, água corrente. Então, faz assim, pequenas valas, desvia uma parte do rio carioca ou outros rios do rio do Rio de Janeiro, o rio Maracanã, o rio Joana, o Andaraí. E dessas valas, o agrião é plantado dentro da própria vala. Desde o século XIX, revistas de agricultura, de horticultura, já mencionavam que a vala deveria ter uma certa profundidade, 50, 70 centímetros. Mas, muitas vezes, não era possível ou cavar, devido ao trabalho, ou manter. Por quê? Porque, conforme o agrião vai crescendo, ele vai começar a pegar as raízes de bom ficção, são muitas raízes, ele vai pegando os sedimentos e começa a assorear aquela pequena vala do desvio do rio e, quando tem uma grande chuva, a enchente só piora. Então, as brigas entre vizinhos eram muito frequentes e, sorte do historiador e não dos vizinhos, essas brigas estão em relatórios policiais, estão em relatórios da Câmara e estão nos jornais também. Isso dá um material importante para a gente. Por último, aqui mostrando nessa parte sobre os classificados, era muito comum, quer dizer, não era raro, era mais comum em português, mas era comum aparecer anúncios em outro idioma, especialmente o inglês e, algumas vezes, também em alemão. Lembrando que o alemão nunca foi popular aqui. A língua francesa, a gente pega muitas palavras, nós temos o francês, a língua inglesa também, mas a língua alemã não. E, mesmo assim, apareciam propagandas em alemão em outros idiomas. Trouxe o alemão aqui ilustrativo, mostrando como que o Vale das Laranjeiras teve esse perfil mais estrangeiro. Isso tem a ver também com a história do porto, que a história do porto vai trazer a expansão do porto para dentro da Baía de Guanabara, o que deixa o afastamento do porto como uma área de pouco interesse e tudo mais, bagunça. Então, esses estrangeiros vão para uma área se afastando do porto para uma área do Vale das Laranjeiras. Um outro uso, além da consumo de água, de lavar as roupas ou de da lavoura urbana, um outro uso que cresceu bastante conforme a cidade foi se expandindo foi o uso industrial das águas. De 1870 em diante, começou a ter a chegada de fábricas fábricas no sentido com maquinário pesado, fábrica no sentido de máquinas pesadas a vapor. E essas máquinas precisam da água por muitos motivos. Destaco aqui dois motivos. Um é o esfriamento dos motores. A regulagem de temperatura dos motores era feita pelas águas. O segundo era empurrar os dejetos industriais, do lixo industrial, rio abaixo. Então, era um sistema de jogar fora da fábrica. E também tem um terceiro que é a própria força motriz. Algumas fábricas tiveram a energia hidráulica junto com a energia do carvão no funcionamento. Eu apresento aqui a fábrica de tecidos Aliança, que ela existiu até a década de 30, teve muitas mudanças, mudanças locais de leis ambientais e mudanças na estrutura também de indústria no Brasil e ela deixou de existir em 1937. E esse terreno todo, que era grande para caramba, ele é onde hoje é a Rua General Glicérida, tem uma pequena praça ali, aquela região toda. Foi feita um bairro-parque, que eles queriam fazer esse bairro-parque e hoje em dia trouxe até hoje e manteve essa característica. O Rio Carioca passava bem ali, mas já com uma outra cara, porque muita coisa mudou. Antes de chegar nessa cara, a expansão urbana vai trazendo outras relações com a própria indústria e essas relações vão trazer consequências para os vizinhos, para quem está vivendo proximamente ali. A mais evidente que eu trago aqui é a parte de salubridade. o Rio de Janeiro, nesse momento, uma grande teoria médica norteava o ordenamento público. É a teoria dos miasmas, uma teoria em que via que a origem das doenças não estava no corpo humano, ela estava no ambiente. Em vez de... Não existia a teoria bacteriológica, não existia a ideia de micróbios ou tampouco uma ideia de bactéria, de vida, não existiam essas noções. O que existia é um pântano, um mangue, uma área lagada, a pessoa ficou doente. Então, tem uma coisa a ver. E essa ideia foi ao longo dos séculos se desenvolvendo e com a cidade crescendo, ela voltou tão forte e que o ordenamento público tomou essas ideias para se nortear. Em 1975, a instituição responsável, a Junta Central de Higiene, criou essa comissão, a Comissão de Geral de Salubridade, e ela que fazia o serviço de limpeza de rios a partir dessa data. No caso do Rio Carioca, ela foi comprometida para fazer quase três quilômetros do Rio de limpeza, passar a inchada, tirar, limpar, brigar com as pessoas que estão com um plantio de agrião, por aí vai. E aí, descartar com um episódio aqui, desse mesmo ano, em 1975, em que uma fábrica de gelo numa região do Areal, que é um pouco mais acima do Cosme Velho, descartava lama, terra e pedras no leito do Rio Carioca. Então, chegava lá o fiscal da polícia, multava, não pagava multa, ficava por isso mesmo, e aí ele ia jogando, jogando, jogando. Descendo um pouco o Rio, a gente vê, nesse mesmo momento também, que alguns prédios, essa ressalta aqui dois, eles construíam em cima do próprio Rio a extensão das suas casas, o famoso puxadinho. A gente tem o costume de falar muito mal de áreas de uma espontaneidade residencial, como as favelas, e esquece de lembrar que passamos tanto tempo não falando sobre isso, de classe imabastada, criando puxadinho em cima de rios. Então, esses rios, esse rio, a parte do Rio ficou muito obstacularizada, com muitos obstáculos no caminho. Era coisa que colocava, que descia, eram essas estacas, eram pequenos chiqueiros, também havia chiqueiros, também, que foram em cima de rio e tudo mais. E descendo um pouco mais o rio, nesse mesmo momento, esse lixo todo é arrastado pela correnteza das águas e aí se acumula. Isso aqui é um ofício do José Pereira Rego, o chefão dessa parte da Junta do Centro de Higiene Pública, aquele cara que manda e vai lá ver depois se fizeram a liberdade. Então, ele vai dizer que o lixo que é arrastado pela correnteza das águas aí se acumula numa ponte um pouco mais abaixo desse trecho. E as chuvas torrenciais as faz refluir e transbordar pela estrada inundando-a, assim como os terrenos vizinhos. É uma história tão antiga quanto a cidade rio. É a história do... Esse problema não é meu, porque eu vou sujar aqui que está mais adiante que se vire com esse problema. E o viés da ordem pública não veio pelo incômodo do vizinho, ele veio pela noção da teoria miasmática. E hoje em dia a teoria miasmática realmente foi posta abaixo. Existem outras teorias médicas absurdas, não vem ao caso mencionar agora, e a relação com os rios se mantém, que de para lá adiante não é o meu problema. E aí precisamos de uma coisa ordenativa, uma coisa normativa para melhorar a relação com os rios. Continuando aqui, descendo o rio, o rio Carioca teve outros nomes, sejam em trechos ou em próprio nome, Rio das Laranjeiras, Rio das Caboclas, próprio Rio Catete, mais à frente era o Rio Catete, naquela divisão da mencionada Ilha Carioca, o Rio Carioca seguia por um caminho justamente chamado Rio do Catete. O Rio das Caboclas, sinônimo, nesse momento aqui, sinônimo do Rio Carioca, isso aqui é uma imagem de 1916, correto? 1916, no fundo da rua do Ipiranga. É o momento que esse fundo da casa, por exemplo, ele começa a ser modificado, porque o rio vai deixar de causar a ideia, o slogan aqui, o rio, vai deixar de ser um problema para a cidade. O rio, ele vai ser transformado. A ideia que eles passam é de modernização. agora o rio, ele vai ser canalizado subterrâneamente. Então, veio aqui paralelamente com o sistema de tratamento de esgoto que já teve já no final do século XIX, tem o sumiço do rio Carioca. E o discurso vai esticar assim como a ideia de falão já não vai existir aqui nesse texto do rio Carioca. e aí essa ideia de progresso vai ser bem marcada pelo apagamento, por esconder a sujeira para debaixo do tapete. É uma coisa que acontece no mundo inteiro nesse momento. O Rio de Janeiro não foi pioneiro no mundo, foi pioneiro no Brasil por ser a capital do império nesse momento, da república, nesse momento, mas isso se fazia pelo mundo afora. E essa relação que a gente foi fazendo com os rios, de beber água, de usar como lavoura, de usar como um sentido industrial ou como um lazer, com as águas mais limpas, e depois, basicamente, para empurrar os esgotos industriais e domésticos, essas relações se transformam ao longo do tempo e ao longo do espaço. E a gente vai vendo que como fica a relação que tínhamos no passado com o rio Carioca e comparado com a relação que temos atualmente com o rio Carioca como exemplo, porque isso é um modelo que foi feito para o mundo inteiro. Essa canalização em 1816 foi uma das primeiras do Brasil e foi como modelo de engenharia e de medicina para o mundo inteiro. E hoje em dia, o rio Carioca, tombado como patrimônio histórico do natural, histórico do estado do Rio de Janeiro, tombado, será que nós podemos repensar nossa relação que nós podemos ter futuramente com ele? Como está nossa relação atual com o rio Carioca? Como podemos nos articular para desenvolver uma relação mais sadia com ele? É possível trazer um debate democrático, coletivo, para um uso mais saudável do rio? É possível deixar ele limpo? É possível tornar ele umas áreas livres? Por que o rio Carioca tem um espaço com... a margem dele tem um espaço para estacionamento de ônibus, para um viaduto? Tem um espaço para um parque com o mundo das águas limpas para o deleito da população local? Isso fica às perguntas e espero ter um vislumbre no futuro do engenheiro, no futuro tomador de decisão para trazer para trazer para a gente um ambiente urbano mais interessante. A gente não precisa esconder o rio, a gente não precisa esconder a natureza. É só tratar de uma maneira mais sensata. E com isso eu termino a minha fala aqui e agradeço muito a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos uma ótima noite, professor Bruno. Professor Henrique, seja bem-vindo. Boa noite. É um prazer estar aqui nesse momento, compartilhando um pouco desse tema do Rio Carioca. agradeço já primeiramente a oportunidade de estar aqui nesse espaço de contribuição do conhecimento a respeito desse rio. Meu nome é Henrique, me apresentar, sou biólogo e tenho especialista em engenharia ambiental com ênfase em engenharia sanitária e vou falar um pouco sobre essa questão do uso dos recursos hídricos do Rio Carioca ao longo do tempo, mas vou focar principalmente agora nesse momento que a gente se encontra. Deixa eu botar aqui a... Pode, Tereza, pode compartilhar a minha tela aí, por favor. calma aí. Aqui, beleza. Bom, quando a gente vai falar um pouco sobre a questão do saneamento básico do Rio Carioca e a gente tem que falar um pouco sobre alguns conceitos, né, para a gente entender esse processo de saneamento básico dentro de uma bacia hidrográfica. E a primeira coisa que a gente precisa entender rapidamente, até foi citada para os outros amigos e professores, sobre a questão de uma bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? Eu vou falar bem rapidamente sobre esse conceito de bacia para que a gente possa entender como se dá a utilização desses recursos, né? Então, a bacia hidrográfica é a delimitação de um espaço da paisagem no qual essa água que chove, que cai nessa região, ela drena para uma única calha principal, o leito principal do rio. A gente tem dentro de uma bacia, nós temos as nascentes, que ficam nas áreas de cabeceira da bacia, essa delimitação é feita basicamente pelo relevo, o relevo que delimita as bacias hidrográficas. Dentro da bacia, a gente tem as nascentes, como eu falei, a calha principal do rio, o leito principal do rio, a gente tem os afluentes ou tributários, que são esses pequenos rios e córregos que vão drenar para essa calha principal, alimentando essa calha principal, e nós temos aqui também a foz de um rio, ou quando essa foz está, quando esse rio está desagônio no mar, a gente também pode chamar essa foz de estuário. E é importante a gente entender que essa questão de bacia, existem as macro-bacias e as micro-bacias. Dentro de uma mesma bacia, a gente tem uma bacia, por exemplo, estou falando isso para a gente entender a localização da bacia do rio Carioca. Aconteceu uma coisa aqui, pintor. Desculpa aí. A bacia do rio Carioca é uma sub-bacia delimitada como a gente está vendo. Ela é uma sub-bacia da Baía de Guanabara. Ou seja, toda essa região aqui do relevo, da paisagem, ela drena. Por que ela faz parte da bacia da Baía de Guanabara? Porque essa região delimitada em verde, toda a água dessa região vai drenar para dentro da Baía de Guanabara. E a sub-bacia do rio Carioca não é diferente. Ela também é uma pequena parte dessa bacia, dessa macro-bacia da Baía de Guanabara. E ela também vai drenar para a Baía de Guanabara. A sub-bacia do rio Carioca também drena para a Baía de Guanabara. Ela faz parte da macro-bacia da Baía de Guanabara. Bom, é só para a gente se situar aqui mais ou menos geograficamente. Aqui a gente tem uma imagem já mais atual do rio, da nascente do rio aqui no Parque da Tijuca. O percurso dele já alterado ao longo da história do uso da base do rio Carioca. O professor Bruno Capilé já explanou um pouco sobre essas mudanças do curso do rio. E basicamente isso aqui é o rio atual. Como ele está entre a parte subterrânea e partes aéreas, ele já foi enterrado no sentido de ser canalizado por galerias subterrâneas, mas o percurso dele é esse. Bom, e aí para falar de... A gente falou rapidamente de bacia para a gente entender essa questão do espaço e do uso desse espaço, desses recursos, principalmente o recurso hídrico, que a gente está onde o nosso foco hoje é nele. E agora a gente vai falar de saneamento básico. Basicamente, quando a gente ouve falar em saneamento básico, a gente sempre associa a esgoto. A saneamento básico é esgoto. Não é anotar de todo mal, mas existem outras vertentes do saneamento que fazem parte. Basicamente, são quatro, que é o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto, a drenagem urbana, nesse caso aqui a drenagem pluvial, então, a limpeza e drenagem das vias públicas, ela também faz parte de uma das vertentes do saneamento básico e a coleta e tratamento de resíduos sólidos. Então, essas são as quatro vertentes do saneamento básico. Só para a gente entender basicamente aqui rapidamente sobre o que é considerado tecnicamente o que a gente pode chamar de saneamento básico. O saneamento básico na bacia do Rio Carioca, a gente, eu até fiz essas três divisões aqui para a gente entender que esse saneamento ele foi modificando ao longo da história do uso desse território. A gente entende que no período do Brasil Colônia, Brasil Império, o uso dessa, a única vertente do saneamento que existia por questões óbvias era a captação de água, a questão de drenagem urbana, limpeza de vias públicas, resíduos sólidos, essa é uma coisa que veio junto com a urbanização do espaço, a construção de cidades, de vias públicas, o asfaltamento, a impermeabilização do solo, demandando essa necessidade de drenagem pública, de drenagem urbana. Mas no Brasil Colônia, o Brasil Império, basicamente, era a única vertente do saneamento que tinha em demanda era a captação de água. E essa captação de água, ela não tinha, naquela época, principalmente, não existia uma tecnologia para quem, para de tratamento, nada disso, até porque não existia nenhum rejeito sendo jogado no próprio rio. Então, basicamente, o que era feito nessa captação de água, nesse período colonial e no Brasil Império, a água simplesmente passava por um tanque de areia para tirar os resíduos mais grossos, os grãos mais grossos de areia. Então, ela passava por uma caixa de areia, ia para um reservatório, que é a mãe d'água, e dali para baixo, por gravidade, na bacia, essa água ia sendo distribuída pelos chafarizes espalhados pela cidade. Então, durante séculos, o uso do Rio Carioca foi somente para captação de água para diversos fins, não só uso doméstico, residencial, mas também para uso na agricultura, como o nosso amigo Bruno Capilher falou, a bacia do Rio Carioca existia muitas plantações, atividade agrícola, então, a água servia para esse abastecimento, dessecação de animais e tudo mais. Já no Brasil República, a gente tem uma ocupação, uma urbanização do espaço e dessa bacia, e, consequentemente, a gente tem a produção, a geração de resíduo sólido e de esgoto doméstico. Então, na mudança, com a chegada da tecnologia e da modernidade e tudo mais, o uso dessa água foi alterado. enquanto que no Brasil Império Colônia a gente tinha o uso da água para abastecimento, depois, com a expansão da cidade, foi necessário outras fontes de... outros lugares, outros rios para captação de água, o Rio Maracanã e, bem posterior, o Rio Guandu, que hoje ele é responsável pela maior parte do abastecimento da cidade do Rio, e o Rio Carioca deixou de ser utilizado como fonte de água para abastecimento e passou a ser utilizado como um corpo receptor de rejeito, ou seja, mudou drasticamente o uso desses recursos hídricos e, consequentemente, a gente tem muitos problemas que acontecem pela falta de tratamento desses rejeitos que são jogados atualmente. existe até um dado da Organização Mundial de Saúde que diz que para cada R$ 4 investidos, desculpa, para cada R$ 1 investido em saneamento, se economiza R$ 4 em saúde pública, ou seja, a relação do uso dos recursos hídricos com a saúde pública é completamente direta, né? É só uma informação para a gente entender essa questão do uso da água e as consequências. Enquanto a transformação da paisagem do Rio Carioca, a gente está por ter aqui uma imagem de um ambiente de uma mata atlântica exuberante para representar esse momento do Brasil antes da chegada dos europeus, antes da chegada dos colonizadores, dos invasores, e posteriormente essa paisagem foi mudando dando espaço à agricultura e a captação de água veio depois com a construção dos reservatórios. Isso já é bem mais recente, já em 1914, a alteração da paisagem transformando aqui o Morro do Novo Mundo fazendo um corte, a gente já vê uma urbanização bem tensa, e a consequência disso tudo atualmente é a poluição que é gerada tanto das águas do Carioca, da bacia como um todo, e do corpo receptor que é a Baía de Guanabara que recebe toda essa água do Carioca já extremamente poluída. Então, a gente tem um problema sério de desenvolvimento fora do controle, desenvolvimento urbano e uso do espaço inadequado causando esse impacto socioambiental. Para a gente entender um pouco agora, vou falar um pouco mais especificamente dentro da minha área que é a questão do tratamento em si e da parte da engenharia sanitária aplicada para esse tipo de solução. Quando a gente fala de tratamento de efluentes, que seria o efluente doméstico, a gente tem isso é um tratamento que é feito na maior parte dos lugares aqui no Brasil, o tratamento convencional. A gente tem um tratamento preliminar, e isso eu estou falando de tratamento de efluente doméstico até mesmo industrial, tem essa mesma linha de tratamento. a gente tem um tratamento preliminar que é basicamente um gradeamento quando capta, quando essa captação do esgoto ou do efluente industrial, quando essa captação entra, desculpa, ela entra na estação de tratamento, ela passa por um gradeamento para tirar os resíduos sólidos mais grosseiros, até chegar no tratamento primário. Esse tratamento primário, ele é um tratamento fisico-químico que retira o material particulado em suspensão desse, através de métodos fisico-químicos, ele tira esse particular em suspensão da água. Então, com isso sai muita matéria orgânica, sai todos os grãos de areia, tudo que precisa sair dentro desse efluente. O tratamento secundário já é um tratamento biológico, então, esse esgoto vai para o reator biológico, onde essas bactérias conseguem consumir toda a matéria orgânica e também retirar algumas outras substâncias químicas que estão presentes nesse esgoto. E, por último, o tratamento terciário, que seria uma coisa mais refinada, que seria a... a esterilização desse esgoto para poder depois ser descartado num corpo receptor qualquer, mas já um efluente tratado, sem nenhuma complicação. Por que eu estou falando mais ou menos essa etapa bem simplificada? Para a gente entender que, hoje em dia, não é feito muita coisa para melhorar as águas do Carioca, porque ela vem lá da nascente, passa por uma série de... Ela recebe muito esgoto clandestino que é ligado dentro da parte de drenagem da água pluvial, então existem muitas ligações clandestinas de esgoto que vão parar no Rio Carioca sem nenhum tipo de tratamento, esgoto, na sua grande maioria, esgoto residencial, o efluente residencial, doméstico, e isso vai descendo o quanto mais baixo, quanto mais a cota da bacia mais baixa, maior a poluição, porque nas cabeceiras existe uma, e principalmente na cabeceira do Rio Carioca, que é uma área de parque, o Parque Nacional do Tijuca, não existe ocupação, mas naturalmente as regiões de altitude de cabeceira, elas são menos ocupadas por questões óbvias de relevo, é muito mais difícil eu morar no alto da cabeceira, no alto da bacia, na parte alta, porque o acesso é ruim, ali geralmente tem uma inclinação de terreno ruim para construir, então as construções e a ocupação vai sendo feita na parte média para baixo do rio, então quanto mais baixo o rio está, mais sujo ele fica, então hoje em dia esse rio, aqui a gente está falando basicamente um esquema um pouco mais um pouco mais claro aqui do tratamento, o esgoto sai aqui da onde é gerado, no caso das casas da cidade, ele entra aqui no gradeamento, passa na caixa de areia, tudo isso aqui é um pré-tratamento, é um tratamento preliminar, depois ele vai para os decantadores primários, aonde esse, desculpa, aonde essa matéria orgânica presente no esgoto vai ser adicionada uma substância química que essa matéria orgânica vai sair, ela está toda homogênea na água, e quando a gente joga a substância ela vira umas formas de grumos, que são os flocos, que a gente chama de floculação, essa floculação, essa substância flocula essa matéria orgânica e aí ela vira, ela fica num estado coloidal e a partir daí ela pode ser decantada ou simplesmente flotada, que é você liberar bolhas de gás, bolhas de ar ali na mistura no efluente e essa bolha vai subir e vai levando esses grumos para a superfície que formam uma espécie de espuma que fica boiando ali no efluente e aí fica mais fácil você retirar essa espuma com uma concentração uma densada a matéria orgânica fica ali condensada ali, então depois que flocula no tratamento primário a gente pode transformar esses flocos ou decantar vou jogar para o fundo do tanque ou flotar ele para a superfície e a partir daí ele continua seguindo seguindo aqui o curso do tratamento aí passa para os decantadores secundários onde se sofre o processo biológico onde tem os biodigestores os reatores biológicos para fazer esse tratamento desse efluente onde essas bactérias vão retirar como eu falei toda a matéria orgânica boa parte dela praticamente tudo e outras substâncias também desse efluente e a partir do decantador secundário de reatores biológicos daí para frente ela vem aqui no tanque de decantação o lodo esse lodo que é o acúmulo dessa matéria orgânica é retirado assim como no tanque primário secundário também tem um decantador e a partir daqui para frente a gente pode lançar ele em um corpo hídrico qualquer sem problema tá bom basicamente quando a gente está falando de tratamento de esgoto a gente está e o que é feito na água do Carioca atualmente né a gente existe uma unidade que eles chamam de UTR que é a unidade de tratamento de rios né isso é uma é uma é uma forma de tratar um efluente porque porque isso na verdade a unidade de tratamento de rios que é onde tem essa estação ali do Flamengo ela nada mais é vou voltar aqui do que simplesmente essa etapa só do processo de é de tratamento de efluente né na verdade tem um gradeamento também e ele para no 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 processo primário né e não é feito esse tratamento não é feito em tanques em reatores ele é simplesmente feito no próprio leito do rio essa metodologia que foi utilizada aí pela prefeitura do rio e é utilizada também em São Paulo em outros países inclusive ela tem uma eficiência está longe de ser o adequado né porque como a gente não pode pegar uma etapa do tratamento que é feita dentro de um tanque e jogar para a calha de um rio diretamente né o tratamento ele é feito diretamente na calha do rio as substâncias são adicionadas diretamente no leito do rio e todo o processo acontece ali né como eu falei não é o ideal para ser feito para a gente conseguir realmente tratar a água do rio conseguir fazer com que ela entre dentro da legislação existem legislações ambientais em diversas esferas federal estadual municipal que regem esse tratamento que estabelecem os parâmetros né os índices que você tem que chegar para tratar qualquer efluente seja industrial seja residencial né e aqui no na UTR do Flamengo é feito o tratamento primário de flotação eles inclusive tem uma uma marca que é uma empresa que é a Flot Flux que é um que eles vendem essa tecnologia como sendo inovadora como sendo uma coisa de última tecnologia de ponta mas nada mais é do que simplesmente uma das etapas do processo de tratamento de efluente não é de todo mal óbvio né tem uma eficiência mas está longe é um tapa-buraco está longe de ser de fato um tratamento efetivo para solucionar de fato o problema né o que o certo para a gente o que deveria ser feito era ter um uma rede coletora do esgoto né para que esse esgoto não vá clandestinamente para as para a drenagem para o vial e esse esgoto ir para uma estação de tratamento de esgoto como nós temos aqui na PEN ou a estação de Alegria né que aqui todo esse processo é feito dentro de reatores dentro de tanques como deve ser né e depois voltar para o rio né onde há uma água tratada é essa flotação que é feita a gente chega lá e passa do lado dessa estação a gente vê o caminho da água ali e percebe como é como é feito a a adição da da substância química que flocula depois a gente vê uma área que tem uns uns aspersores de ar comprimido né fazendo uma ele faz uma borbulha ali que é onde você tem a eração para jogar esse esse floco para cima né e flotar ele então basicamente a estação de tratamento do Flamengo faz a flotação dentro do próprio Acália do Rio né é o que a gente a conclusão que a gente pode chegar é que existem várias formas de você resolver esses problemas né uma delas é você descentralizar o tratamento você não precisa ter uma rede coletora de esgoto tão complexa porque isso é uma obra muito cara para se fazer você precisa você precisa cortar a rua fazer uma rede fazer obras que envolve a parte subterrânea isso tudo é um processo muito complexo e caro até levar para uma única estação de tratamento ao invés disso a gente constrói descentraliza e constrói várias bacias pequenas bacias de esgoto né que são no caso essas bacias que vão acomodar uma pequena estação de tratamento então você consegue resolver o problema de forma mais eficiente sem ter esse custo todo de ter que construir uma rede de drenagem uma rede de captação de esgoto né para levar isso tudo para uma única estação que também vai ser uma estação muito grande sem falar que existem outras várias possibilidades de tratar esse esgoto sem ser o método tradicional existem várias formas de tratar com tanques com plantas enfim com outras metodologias que eu não vou entrar em detalhes aqui porque a ideia nossa aqui é realmente falar bem rapidamente sobre essas questões do tratamento das águas do Carioca né bom é me despeço aqui espero que que tenha tenha sido eu possa ter contribuído dentro desse tema aí do saneamento nas águas do Carioca e agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando para vocês e qualquer dúvida a gente pode pode mandar aí para a gente que a gente tenta responder tá certo obrigado aí mais uma vez muito obrigada professor Henrique mais uma vez muito obrigado para todos e todas que nos acompanharam essa noite as informações a respeito do roteiro águas do Carioca da empresa espaço e vida tá passando embaixo da sua tela então entre em contato com o nosso site ou ligue no telefone que está na tela para você saber maiores informações mais uma vez muito obrigada a todos e uma excelente noite e uma excelente e uma excelente e uma excelente